Glória a Deus, glória ao nome de Jesus Cristo, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, ore pela pessoa que está do seu lado, se você não sabe o nome, pergunte o nome dela, libera Senhor sobre as nossas vidas, libera sobre as nossas vidas o Teu poder, eu não estou convidando você para uma oração, eu estou convidando você para a guerra nessa noite, eu estou chamando você para a guerra, aleluia, então guerreie nas regiões celestiais agora, guerreie nas regiões celestiais, guerreie, guerreie, entre, entre nas regiões celestiais, entre, eu estou convidando você para a guerra, é para a guerra, é para a guerra, é para a guerra, entra comigo nessa noite, na colisão, vem, vem igreja, vem, vem junto, glória a la basura, manda a la basura, aleluia, louvada e agradecida, é o nome de Jesus Cristo, aleluia, receba cura, receba milagres, agora, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, fogo, fogo, receba fogo de Deus, fogo, fogo sobre a doença, fogo, 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 aleluia, Jesus está curando aqui, Jesus está curando agora, pelo poder do seu nome, câncer, toda a enfermidade, saia, saia, saia a serpente, saia, saia a serpente agora, em nome de Jesus Cristo, saia a serpente agora, 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 o que é que ouve aí, o que é que ouve aí, cegado, comece a orar pelas pessoas que estão perto de você, libera sobre elas, libera sobre elas fogo de Deus, libera sobre elas fogo do Espírito, está tudo bem aí, tranquilo, isso, exalte o nome daquele que vive, ele é rei, ele é Deus, ele é poderoso, aleluia, aleluia, alabacadarramana alabashow, assim, cinza e orar pelas pessoas que estão perto da vida todo mundoン Fogo 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 Milagres 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 aí na galeria Milagres Receba fogo de Deus aí no meio Cura, cura Receba a cura Agora Em nome de Jesus Cristo Obreros me ajudem, pastores me ajudem aqui Ajudem aqui, ajudem aqui do lado Ajudem Fogo 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 de Deus Ajudem Fogo 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 É Fogo de Deus Milagres Deus está fazendo milagre aqui na minha direita Seja livre Seja curado nessa noite Seja curado nos ossos Seja curado nos nervos Seja curado no sangue Seja curado na cabeça Seja curado nos órgãos Seja curado agora 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 Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Há milagres Há milagres aqui nessa noite Hoje é uma noite de liberação É uma noite de milagres O Senhor os conduziu a isso nessa noite Oh, aleluia Aleluia Seja livre da enfermidade agora Levante as suas mãos para o céu e solta, solta Solta, 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 solta Glória ao nome de Jesus Cristo Glória ao nome de Jesus Cristo Libera fogo Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Só ele é santo Só ele é santo Só ele é santo Receba milagres Úteros estão indo para o lugar Ovários estão sendo curados Pexigas estão sendo curadas Colunas estão indo para o lugar Nervos Artrite e artrose Estão sendo arrancadas A sua vida nessa noite Sinosites, diabetes Seja livre Enfermidade no coração Todas as artérias obstruídas Estão sendo desobstruídas Em nome de Jesus Cristo Nós liberamos uma palavra de comando Para a dor Liberamos uma palavra de comando Para a enfermidade E declaramos a falência das células mortas Que haja viva onde Que haja células vivas onde tem células mortas Em nome de Jesus Cristo Levante as suas mãos Levante as mãos e aplauda bem forte ao Senhor nessa noite Robi, a cérebro, a cérebro, a cérebro A cérebro é um número de pessoas A cérebro da dor Aleluia Vem em mim que eu sou facinho, Jesus Aleluia Nós temos que entender as visitações de Deus A pior coisa que pode acontecer para um povo é não entender o que Deus está fazendo Deus não quer só que eu o sinta, Deus não quer só que eu me emocione com Ele Deus quer que eu entenda a sua vontade Porque eu posso esquecer o que eu sinto, mas nunca esquecerei o que eu entendi Nunca E quando eu entendo quem Deus é e o que Ele quer Não se trata mais de sentimento Tem dia que eu sinto, tem dia que eu não sinto Mas eu sei que Ele está ali Toma o seu lugar um pouquinho, querido Descansa Aleluia Santo Santo de Israel Aleluia Aleluia Quando um pregador não sabe o que vai fazer Ele fica Aleluia Aleluia Quando o pregador está em algum lugar onde Deus está Está movendo E a gente não sabe o que fazer A gente diz Aleluia Aleluia Pastor Jackson Aleluia Aleluia Quando Deus está ministrando Quando Deus está ministrando nós não podemos ministrar Aleluia Aleluia Glória ao nome de Jesus Glória a Jesus Hoje eu falava com Deus De manhã E Ele dizia Luiz eu sou tão simples Eu sou tão simples Eu quero tão Eu me manifesto em tanta simplicidade Aleluia Abra sua Bíblia Abra sua Bíblia comigo em Hebreus Aleluia 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 Louvado seja Deus Está conosco Nos visitando hoje Pastor Samuel E a pastora Sandra Lá da comunidade Antioquia De Curitiba Estão aqui conosco Onde estão Oh pastores Sejam bem vindos Amém queridos Louvado seja Deus Esse povo aqui é meio doido Mas é apaixonado por Jesus Amém Louvado seja Deus Está conosco também Pastor Wilson Pastora Cris A Cristina Lá de dois córregos Já tem quase três córregos Já tem quase três córregos lá Dois córregos de Jaú Sua família Seus filhos Sejam bem vindos também Amém Pastor Wilson Tem caminhado perto de nós Uma bênção de Deus Como é que a igreja recebe Que não rejeiteis ao que fala Se não escaparam aqueles que rejeitaram O que sobre a terra os advertia Quanto menos escaparemos nós Se nos desviarmos daquele que nos adverte lá do céu Então a sua voz A sua voz abalou a terra Mas agora ele prometeu Dizendo Ainda uma vez abalarei Não só a terra Mas também o céu Ora Esta palavra ainda uma vez Mostra a remoção Das coisas abaláveis Como coisas criadas Para que as inabaláveis Permaneçam Pelo que tendo recebido Um reino Que não pode ser abalado Retenhamos a graça Pela qual sirvamos a Deus Agradevelmente Como reverência E santo temor Pois nosso Deus É fogo Consumidor Aleluia Você não precisa mais nada O que você precisa É do Espírito Santo Você não precisa De mais nada Você só precisa dele Porque é ele Que vos guiará Sobre toda a verdade Não rejeites Aquele que fala Não rejeites Aquele que Ele vem trazer As verdades de Deus Ninguém Pode plantar Ou suplantar Em você As verdades de Deus Se não for o Espírito Santo Ninguém Nós podemos Balizar você Como pregador Nós podemos Levar você Em lugares E dizer Vai por aqui Mas tem coisas Que só o Espírito Santo É que vai plantar No seu coração E o Espírito Santo Está aqui Para preparar você Para andar com Deus Aleluia Você não precisa De mais nada Você precisa Do Espírito Santo Ele disse Vós que sois maus Sabem dar as boas coisas Aos vossos filhos Imagine o vosso pai Que está no céu Não vos dará O Espírito Santo A quem pedir Deus aqui Deixa a bola Na marca do pênalti É como se Deus Pegasse a bola E colocasse Na marca do pênalti E dissesse Chuta meu filho Não tem goleiro Pode chutar Porque ele diz Vocês que são maus Sabem dar as boas coisas Aos vossos filhos Agora imagina O vosso pai Que está no céu Não vos dará O Espírito Santo A quem pedir É como se Deus Estivesse dizendo assim Ó Vou deixar uma dica Aqui para você Não pede outra coisa Pede só O Espírito Santo Porque o Espírito Santo Ele vai te ensinar A pedir O que você precisa A Bíblia diz Em Romanos 8, 26 Que ele ajuda Nas nossas fraquezas Porque não sabemos Pedir como convém Mas o Espírito Intercede conosco Com gemidos Inexprimíveis Porque segundo A vontade de Deus É que ele intercede Por nós Porque ele examina Os corações E sabe a intenção Do Espírito Então o Espírito Santo Ele codifica A mensagem Você já recebeu Um e-mail Em inglês E aí você vai Aonde Para traduzir Você joga lá No Google Tradutor Não é assim É assim ou não é Vamos falar Em inglês Porque português Nós já subimos Amém E aí você recebe Um e-mail em inglês How are you Oh daddy Vai aí O que esse cara Está dizendo Aí você pega Joga no Google Tradutor E você diz O que ele está dizendo Oh Está falando isso É mais ou menos Isso que o Espírito Santo Faz Ele pega A sua oração E você está lá Você já viu Quando você vai orar Você diz Senhor abençoa Minha casa Abençoa Minha família Abençoa Isso Abençoa Aquilo Abençoa Aquele outro Abençoa Uma vez eu estava orando Com o irmão Ele estava meio dormindo Senhor abençoa As tatarugas ninjas Não, não, não Verdade Ele falou isso Não foi? Não foi? É Abençoa Eu estava meio dormindo Abençoa as tatarugas ninjas Eu acho que estava pensando No desenho Outra vez eu estava no monte Orando com uma pessoa Ele estava perto de mim Ele dizia Senhor Me lava Com alvejante Com homo total radiante Me joga na macra De lavar roupa Senhor E me lava E o Gédes Estava comigo Lembra do Gédes? O Gédes Muito hilário Ele olhou para mim Esse pastor Sai daí Que esse cara está podre E aí irmãos Por quê? Porque você já vê Que quando você vai orar Você sempre acaba orando A sua vontade É ou não é? Até você lembrar De alguma nação De um tio que está doente De um primo Que precisa de alguma coisa Você já orou Pela tua casa inteira Você ora por você Senhor me ajuda Senhor isso Senhor eu aquilo E às vezes Irmãos O Espírito Santo Tem algo sobrenatural Você já sentiu Assim De estar no carro Em casa E sentiu O desejo De orar O que você acha O que você acha A pessoa fala Aí olha para mim Ela percebe O pastor não está Nem aqui O pastor não está entendendo nada Eu digo Irmão desculpe aqui O meu coração Irmãos É o Espírito Santo Amém Deixa ele pegar Deixa ele Deixa ele plantar Em você A vontade De Deus Você não vai Orar outra coisa Como é que você sabe Que você está andando No Espírito Quando você Já não é mais A prioridade Da sua oração Quando você Já não é mais A prioridade Da sua oração Porque chorar Pela gente É fácil Irmão Mas quando o Espírito Ele começa A compungir O seu coração E você começa A chorar Por pessoas As vezes eu vou pregar Em alguma cidade Assim O pessoal quer levar A gente para passear Pastor vamos levar Para conhecer isso Conhecer aquilo E eu não quero As vezes eu quero ficar No hotel Quero ficar sossegado Quero ficar tarde Ligado Ouvindo um somzinho Porque eu sei Que aquele momento De solidão O Espírito Santo Ele vai revelar Algumas coisas Que estão acontecendo Naquele lugar E o Espírito Santo Querido Ele não condena Ele adverte A coisa mais linda É que quando você Quanto mais você entra Mais imundo Você se sente Mas mais amado Você se sente também E por que É que você começa A dar respostas Porque você sabe Que olhando Para você mesmo Você não tem Nenhuma condição De andar Nesse lugar Que Deus Está colocando você Você não tem Nenhuma condição Na sua alma No seu corpo Na sua mente Você não tem Sabedoria Você não tem Controle psicológico Para isso Nem controle emocional Nem condição física Nem recurso suficiente Para estar nesse lugar Mas quando O Espírito Santo Ele pega O seu coração E ele começa A revelar O seu espírito A vontade De Deus Que é boa Agradável E perfeita Aí você começa A comparar Eu vou voar Você começa A comparar A tua vontade Com a vontade De Deus Você se sente Tão pobre Tão pequeno Tão imundo Você diz Meu Deus Eu sou egoísta Meu Deus Eu sou imundo Ele diz Mas eu te amo Levanta sua mão Um pouquinho Levanta Diga Espírito Santo Torre A cada mandala Sorrou Espírito Santo Oh Espírito Santo Ninguém é maior Do que você Aleluia Porque ele vive Posso crer No amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Do meu Jesus Que vivo está Ele e ela manda Oralabashor E ela Sabe o que Jesus Estava tentando dizer Em João 16 Jesus estava dizendo O seguinte Jesus disse assim Olha ele vai dizer Para vocês O que eu fiz Para vocês Jesus estava dizendo Ele vos guiará Sobre toda a verdade Jesus estava dizendo Numa linguagem popular Jesus estava dizendo O seguinte Ele Vai deixar bem claro Para vocês O que eu Dei para vocês Por isso que só ele Pode convencer você Do pecado Da justiça E do juízo Por isso que Enquanto você Enquanto você não tiver Um encontro Com o Espírito Santo Você nunca vai ter Um encontro Com quem você é Isaías No capítulo 1 Você vai ver Isaías dizendo Ai de ti pecador E ele vem dizendo Em todos os capítulos No capítulo 2 Ele diz Olha Ai de ti prostituta Ai de ti Bebedor de vinho Ai de ti corrupto Ai de ti mentiroso Mas no capítulo 6 Ele diz No ano que morreu O rei Eu vi o Senhor Então eu disse Ai de mim Porque os meus olhos Viram a glória Porque enquanto você Não tiver um encontro Com a sua glória Você não tem um encontro Com a presença de Deus E aí querido Você precisa entender Que Deus não é um Deus De regras A graça Não veio depois da lei Ah porque a lei Fracassou Então veio a graça Não A graça veio antes Deus reúne o seu povo Ao lado do monte Sinai Em Êxodo capítulo 19 Ele reúne o seu povo Ao redor do Sinai E Deus diz Moisés fala para eles Se prepararem Tem coisas querido Que se você não tiver Preparado Você não entende Por isso nós precisamos Nos preparar Para essas visitações Porque a unção Para alguns faz mal Para outros faz bem A unção para Saul Fez mal Para Davi Ela fez bem Porque a unção Vai colocar você Num lugar de honra E se você não sabe Lidar com os lugares De honra Com os lugares Que Deus está levando você Você pode perder A unção Por isso irmãos Deus não pode dar a unção Sem você estar Fundamentado na palavra E é o Espírito Santo Que vai preparar você Sobre toda a verdade Ele vos guiará Sobre toda a verdade Por isso que tem mensagem Quando você ouve Você diz Não é desse jeito Não pode ser assim Por quê? Porque seu Espírito Tem uma verdade Jeremias profetizou No capítulo 34 Ele diz Nos últimos dias Eu colocarei a minha lei No vosso interior E todos me conhecerão Desde o maior Até o menor E não há necessidade Que ninguém ensine Seu próximo Porque todos me conhecerão Existe uma unção Que está em você Que ela vai ensinar você São coisas Que você não vai aprender Numa sala de aula São coisas Que a sua mente Não vai entender Porque a loucura Da cruz Ela vai te pegar Aleluia Porque a cruz É loucura Para aqueles que perecem Irmãos É loucura Que língua é essa Que esses caras falam Isso é uma doideira É isso que eles não entendiam A gripa perguntou Paulo, você é louco Eu não entendo você Paulo Um cara que aprendeu Aos pés de Gamaliel Agora está aí Paulo, que língua é essa? E Paulo, algemado Dizia Oh rei a gripa Eu não sou desobediente A visão que Deus plantou em mim E ele dizia Então eu vou te soltar Paulo E o Paulo dizia Não, eu quero ir para Roma Vou ser preso Vou morrer lá Jesus dizia Eu quero ir para a cruz Pedro Não senhor O senhor não vai fazer isso Com você Irmão Quem entendeu Não tem mais vida Por isso que a oração dele Não é mais para ele Porque ele não tem mais vida Por isso que quando ele vai Para a presença de Deus Ele não vai por ele Porque ele não tem mais vida Porque as coisas A palavra O fogo veio sobre a vida dele E o que era abalável Foi abalado E permaneceu nele Só o que é inabalável E é isso que o Espírito Santo Faz com você Quando o inabalável te pega Aleluia Quando o inabalável te pega Nada mais querido Nem a morte Nem a vida Nem a altura Nem a profundidade Nem o que há Nem o que há de vir Nada pode te separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Porque em todas essas coisas Somos mais do que vencedores Mais do que vencedores É glória Entenda isso Aleluia Eu não sei mais o que eu vou dizer Diga aleluia Diga para o irmão Que está do seu lado Ajude o pregador Diga aleluia Levanta suas mãos Atraia ele para cá Atraia Você não tem que produzir O que você tem que atrair Nós não precisamos Produzir um avivamento Nós só precisamos É construir um altar E se tivermos um altar O fogo arderá Continuamente Sobre o altar E nunca se apagará Nunca Aleluia Você não tem que produzir Avivamento Avivamento não é a tampa voando É o fundo caindo Você sabe quando você está vivendo Um avivamento Não é quando você está pulando E dançando É quando você olha para você E diz Uau Eu preciso mudar de vida Isso é avivamento Sobre a minha vida Aleluia Amém Levante suas mãos um pouco Feche seus olhos Diga Deus Comece a falar com Deus Diga Espírito Santo Pega eu aqui Pega eu Aleluia 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 Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 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 Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Não me ocupo de grandes questões Nem de coisas maravilhosas demais para mim Mas fiz calar e sossegar a minha alma Como uma criança desmamada no colo da sua mãe É assim a minha alma para comigo Descansa tu, ó Israel Descansa no Senhor, querido Aprenda a descansar e a depender do Espírito Você não vai ser feliz juntando dinheiro Você não vai ser feliz juntando coisas Você vai ser feliz fazendo o que Deus chamou você para fazer Você vai ser feliz andando nos lugares celestiais Você vai ser feliz andando com Ele Porque você e Ele é a maioria, querido Você e Ele é a maioria Ele te chamou para estar com Ele Ele te chamou para andar com Ele Eu queria aprender a pregar sobre o Espírito Santo A gente escreve um monte de coisa aqui Chega aqui e não consegue falar nada Ele está enviando a sua palavra, querido Para abalar o que pode ser abalado na sua vida Se está abalando, deixa abalar Diga, levanta a mão e diga Deus pode pegar o que o Senhor quiser Abala tudo aqui Arranca de mim tudo que não te glorifica Para que as coisas inabaláveis permaneçam Permaneça só o que é inabalável O que vai permanecer em você É a palavra de Deus Que é inabalável É a presença de Deus Que é inabalável Aleluia Aquele povo saiu correndo do Sinai O povo, Deus desceu Abalou o céu Abalou a terra Abalou e o povo saiu correndo E disse Fala tu Moisés E ouviremos Mas não fale Deus Para que não morramos Sabe o que aquele povo fez? Rejeitou a Deus Mas mesmo assim Deus deu comida para eles Deus deu Protegeu-os do sol Protegeu-os do frio Deus deu roupa para eles Deus deu sapato para eles A presença de Deus não foi embora Porque eles rejeitaram Você podia ver de longe Aquele povo andando E o fogo ardendo Sobre o tabernáculo Você podia ver de longe A nuvem sobre o tabernáculo Porque se você foi infiel Deus continua fiel Porque Ele não nega a si mesmo Se você foi infiel Deus continua fiel Então hoje Você não vai comer Porque você é bom Você vai comer Porque você é ruim Você vai comer Porque você precisa Não é porque você merece Pastor eu não sou casado Eu vivo junto Eu posso comer Pode Me mostra na Bíblia Onde está Agora se você tem intenção De fazer a coisa certa Coma Pastor Eu errei na vida Eu enganei Eu menti Eu traí Eu matei Eu não vou comer Porque eu não sou digno Não é você que precisa comer Porque se Vós Quem come do pão E bebe do vinho Permanece em mim Ele diz Permanece em mim E se vós permaneceres em mim E as minhas palavras Permaneceres em vós Pedirei o que quiseres E você será feio Diga para o irmão Que está do seu lado Você precisa permanecer nele Você precisa permanecer Hoje nós ligamos Uma mulher aqui Que foi liberta Aqui no púlpito Porque Ela servia o espiritismo E quando ela tomou Uma decisão Meu Deus Uma pessoa que foi ligada Hoje já caiu em possesso Sim Porque esse é o lugar De cair em possesso É no altar de Deus Aqui você pode cair em possesso Porque você vai ser curado Vai ser liberto Vai ser transformado Porque a presença dele Vai permanecer em você Aleluia Então tome o seu lugar Tome o seu lugar Há tanta unção aqui Há tanta glória de Deus Nesse lugar Oh meu Deus Há tanta unção nesse lugar O Espírito de Deus Como eu queria pregar Uma boa mensagem hoje Irmãos Mas eu não tenho O que falar Eu tenho que falar dele Porque ele Por ele Para ele E dele São todas as coisas E até que a gente Entenda quem ele é Nós vamos falar dele Eu quero chamar as pessoas Que vão servir a ceia Abre um espaçozinho aqui gente Só para o corredor Por favor Nos próximos dias Essa agonia vai acabar Irmão Porque nós vamos Abrir esse galpão aqui Vamos abrir esse lado Essas paredes vão cair Em nome de Jesus Já estamos reformando O outro lado Amém Você vai pegar o pão Você vai pegar o pão Vai pegar o vinho Mas não vai comer Por favor Espírito Pastor Alberto Esqueci de você Lá de Itapema Adalberto Alberto Alberto Sim Você está em Itapema Porto Belo Pastor Alberto O pastor Alberto Está nos visitando hoje É uma igreja também Que está Se alinhando conosco Estamos namorando Noivando Já casamos E agora já só falta As bodas de prata Está com a sua igreja Cadê o pessoal Que vem com você Eita povo abençoado Louvado seja Deus Sejam bem-vindos Amém Sua família está aqui também Aleluia Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Irmãos Irmãos Aqui debaixo Dessa graça A mente da gente voa Você vai receber o pão E o vinho Não vai comer Espere Espere até que todos Peguem Enquanto nós adoramos O Senhor Nós temos um Baterista novo Hoje João Paulo Que se cuida Estou vendendo o passo E aí Por confissão Aleluia Vocês não sabem O que eu passo Em casa Com uma bateria Quem sabe Em casa hoje Ele não toca Aleluia Vamos adorar O Senhor Cláudio Aleluia 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 Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia Um dia, em Marcos capítulo 4, versículo 38 Jesus está no mar da Galileia E ele fala assim para os seus discípulos Passamos para o outro lado E eles embarcam todos naquele barco Jesus pega uma almofadinha Naquele tempo já tinha almofadinha E Jesus deita no barco E ele dorme Ele dorme E dorme Ele simplesmente dorme E o barco afundando e Jesus dormindo E o barco indo a pique e Jesus dormindo Mas em outra ocasião Em Mateus 26 Versículo 40, 41 Jesus diz para os discípulos Ficai acordado comigo Vamos orar E aí Jesus fica acordado E os discípulos estão dormindo No barco Jesus está dormindo E os discípulos estão acordados No Getsemane Jesus está acordado E os discípulos estão dormindo Irmão, nós precisamos aprender Como discípulos de Jesus Nós precisamos entender A hora de acordar E a hora de dormir Nós temos que aprender a dormir Quando Jesus dorme E ficar acordado Quando Ele nos pede Para ficar acordado Amém Diga para o irmão que está do seu lado Aprenda a dormir na tempestade Há um desequilíbrio Às vezes nós estamos acordados Quando Jesus quer que a gente durma Porque se Ele não edifica a casa Vão trabalhos que edificam E às vezes Jesus está acordado E nós estamos dormindo E a gente diz Ah, eu não entendi Não, querido Entenda dormir Quando é para dormir Entenda Fique acordado Quando precisa ficar acordado Aleluia Esse é o equilíbrio Esse é o equilíbrio que nós precisamos ter Na presença do Senhor E sabe quem nos dá isso? É o Espírito Santo É o Espírito Santo Pedro negou Jesus Mas dias depois Pedro pregou E três mil pessoas Entregaram suas vidas para Cristo Por quê? Porque agora Ele entendeu O propósito eterno Ele estava debaixo Da palavra de Deus Nós precisamos entender, querido Porque se você não discernir O que você tem na mão aí Você come e bebe Para a sua própria condenação Nós precisamos discernir O que é o corpo de Cristo Discernir o corpo O que é discernir o corpo? É entender que eu não vivo sem você Você não vive sem você Você não consegue cumprir o propósito sem você E você não consegue cumprir sem você Amém? Espetando os cabelos Quando Ezequiel profetizou no vale de ossos secos A Bíblia diz que cada osso Correu para o seu osso E o corpo foi se formando Isso é formar o corpo de Cristo Quando Ezequiel profetizou o osso da mão Não correu para o pé Ele correu para a mão Quando Ezequiel profetizou o osso da canela Não correu para o braço Ele correu para a canela Porque quando a palavra de Deus vem Ela Ela mexe Por isso que houve um grande terremoto A Bíblia diz que houve barulho de ossos Um grande mover de ossos Por quê? Por quê? Porque quando a palavra é liberada Querido Há um desconforto Amém? Amém? Então sabe o que está acontecendo com você? Não tem nada de errado acontecendo É cada osso indo para o seu lugar Amém? Porque quando a palavra vem O osso do pé Ele não vai querer ser mão Ele vai querer ser pé Quando vem um avivamento O osso do pé Ele não vai correr para a mão Ele vai correr para o pé Aí você diz Ai, eu não sei o que está acontecendo Eu sei Esse desconforto é alinhamento Porque a palavra foi liberada Sobre a tua vida E quando a palavra é liberada Sobre a tua vida Querido As coisas vão para o lugar E agora eu vou dizer uma coisa Para Deus colocar as coisas no lugar Há um desconforto Você já Quem aqui tem na sua casa Aquele quarto da bagunça? Você vai jogando coisa Vai socando coisa lá para dentro Não é assim? Hein? É ou não é? Mas um dia você resolve fazer uma faxina Qual é a primeira coisa que você faz? Abre a porta Segundo Acende a luz Terceiro Tem que tirar Tudo Para fora Limpar coisa por coisa E colocar dentro de novo E quer saber Você passa mais tempo Limpando o quarto Da bagunça Do que passou Limpando a sua casa Mas se a gente Todo dia Ouvir a palavra de Deus De manhã Adorar o Senhor A tarde Adorar o Senhor A noite Adorar o Senhor Cada coisa vai para o lugar O que não foi de manhã Vai de tarde O que não foi de tarde Vai de noite E o que não foi de tarde De noite Vai de madrugada Sabe o que vai acontecer? Não vai ter mais Quarto de bagunça Na sua vida Eu vim para adorar-te Eu vim para dizer que te amo Oh Pai És tudo para mim E eu Exalto Teu nome E eu Exalto Teu nome Se você consegue Levanta o pão E levanta o vinho E diga o que você Vem fazer aqui Vim para adorar-te Eu vim para dizer que te amo Oh Pai És tudo para mim Eu exalto o teu nome Eu exalto Teu nome Eu exalto Teu nome Aleluia Fala o que você vem fazendo aqui Fala, fala Vim para adorar-te Vim para adorar-te Vim para dizer que te amo Oh Pai És tudo para mim E eu exalto o teu nome Eu exalto Eu exalto o teu nome Eu exalto o teu nome Rei da glória Senhor da minha vida Meu amigo Jesus Ninguém é maior do que você Jesus 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 Vim para adorar-te Eu exalto o teu nome 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 Entenderam o corpo de Cristo É que você não pode viver sem essa pessoa Que está perto de você Jesus na noite que foi traído Ele tomou o pão E partiu Porque só um pão partido Pode ser repartido Enquanto Deus não poder partir Ele não pode repartir O que tem na sua vida Pegue Pegue o seu pão Só o pão Pai nós santificamos O pão Senhor Para a tua glória Recebemos em ações E graças a ti Não por mérito Mas porque o Senhor Nos comprou Por bom preço Não merecemos isso Não somos dignos disso Mas em memória de ti Senhor Em memória Senhor Na cruz Nós cremos que ninguém É maior do que você Jesus Por isso nós participamos Comendo o pão Senhor O pão Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Na noite que Ele foi traído Antes de sair cantando Para o Getsemane Com os seus discípulos Ele ainda chamou Um inimigo De amigo Ele disse Amigo faz O que você tem que fazer Porque meu inimigo Meu amigo Não são só as pessoas Que me fazem bem Meu amigo É todo aquele Que me ajuda A cumprir um propósito Quer me faça bem Quer me faça mal Por isso Jesus Entendia que naquele momento Judas estava ajudando Ele a chegar na cruz E meu amigo É aquele que me ajuda A cumprir um propósito Mesmo me fazendo um mal Se o meu coração For bom Eu posso pegar o mal Que as pessoas me fazem E transformar isso Em uma válvula Prepulsora De perseverança E continuar Aleluia Jesus nunca vai isentar você Da perseguição Da mentira Do engano Mas ele espera que Ao participar Ele espera que Ao fazer parte da comunhão Você faça a diferença Com a sua vida Por isso nós santificamos Esse cálice espirito santo O cálice da nova aliança Do meu sangue Disse Jesus Pois todas as vezes Que comermos do pão E bebermos do vinho Lembraremos da morte Do Senhor Até que ele venha Aleluia Nós não somos merecedores De tanta ternura De tanto mimo De tanto cuidado Perdoa-nos 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 Quando negligenciamos A tua presença Quando fizemos O nosso jeito Perdoa-nos Quando não servimos As nações Quando não cuidamos Das viúvas Dos necessitados Perdoa-nos Quando somos egoístas Perdoa-nos Perdoa-nos Quando olhamos Para o nosso umbigo Senhor E não olhamos Para o próximo Perdoa-nos Quando temos demais Temos tantas coisas Que não cabem Em nossos armários Temos tantos sapatos Que não cabem Em nossos pés Tantas roupas Que não temos lugar Para guardar tudo Temos tanto Senhor Mais do que precisamos Perdoa-nos Senhor Perdoa-nos Precisamos Tanto De ti Espírito Santo Tanto Precisamos Tanto Da tua presença Olha para a pessoa Que está do seu lado Troca de cálice Com ela E diga Me perdoe Certamente Você vai lembrar De quem você precisa Pedir perdão Me perdoe Me perdoe Troca e troca E peça perdão Me perdoe Perdoe Perdoa lá Perdoa Perdoa Perdoa-me Perdoa-me Pela minha Perdoa meu filho Aleluia Aleluia Troca e troca Peça perdão Perdoe-me Me perdoe Me perdoe Pela minha falta De continência Me perdoe-me Me perdoe Me perdoe Me perdoe Me perdoe Me perdoe Me perdoe Querida Participamos todos Em nome Em nome do Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Beba seu cálice Beba Beba seu cálice Coloque ele Na cadeira Alguém vai recolher Depois Levanta suas mãos Solta 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 Glória Glória Deus Glória 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 a Deus Obrigado.